Fala Caveiras, tudo bem com vocês? Pra vocês que me acompanham aqui pelo WhatsApp, já sabem que eu divulgo várias e várias listas de exercícios, comentadas, dicas no YouTube, tudo isso de maneira gratuita. E agora você vai poder se programar pra acompanhar tudo isso. As nossas listas comentadas serão sempre publicadas na quinta-feira, tá bom? Na quinta-feira, 6 horas da manhã, terão listas exclusivas aqui no WhatsApp, lista exclusiva pro YouTube, lista exclusiva pro canal do Telegram e também no Instagram. Ao todo serão aí 4 listas diferentes, com diferentes temas, ou 6 diferentes matérias. Então, por exemplo, penal, processo penal, administrativo e direito constitucional. Um tema em cada um e sempre eu vou fazer no rodízio, e as listas são comentadas. Então as listas serão postadas ou liberadas, no caso do Instagram, todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã. E lembrando que na terça-feira nós teremos encontro marcado simultaneamente no YouTube e no Instagram pra falar sobre concurso público, pra falar sobre preparação de concurso, falar sobre organização de estudos. Então toda terça-feira nós temos vídeos no YouTube e no Instagram. E na quarta-feira nós temos a disponibilidade, vamos disponibilizar, eu, professor Caldeira, vou disponibilizar pra vocês, audios apps de diferentes temas. Então toda quarta-feira, vai ser o seguinte, na quarta-feira é o dia do áudio zap. Esse áudio zap eu vou deixar disponível pra você baixar aqui nos status do WhatsApp. Vou deixar disponível também um link com áudio diferente no Telegram e também no Instagram com aquela opção arrasta pra cima, você já baixa o seu áudio pra estar escutando. Então, vamos fazer um resumo de tudo? Vai ser o seguinte, na terça-feira, vídeo novo no Instagram e no YouTube falando sobre concurso público, com dicas de concurso público, como organizar os seus estudos. Na quarta-feira, toda semana, quarta-feira, é o dia do áudio zap. Sempre os áudios serão liberados 6 horas da manhã. E na quinta-feira, 6 horas da manhã, é o dia das listas de exercícios comentadas. Professor, tudo isso eu vou pagar quanto? É nada, meu irmão, você não vai pagar nadinha, é tudo de graça, tá bom? É uma forma que eu tenho de ajudar a galera, eu já fazia isso antes, só que agora a gente vai fazer isso de maneira programada, assim você consegue se atentar. E fique atento quanto às listas de exercícios. Se você estiver me acompanhando nos 4 canais de comunicação, YouTube, Telegram, Instagram e aqui no WhatsApp, você tem a oportunidade de toda quinta-feira ter no mínimo aí 40 questões comentadas e cada lista de exercícios, ou seja, cada uma das listas vai ter tema diferente. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço, que o Papai do Céu abençoe todo mundo aí do outro lado, é só ficar ligado sempre nas quintas, nas terças, nas quartas, na quinta-feira, que tem conteúdo bacana para vocês, tá bom? Beijo para todo mundo.